Em uma semana, o Vasco consegue a terceira vitória seguida. Alcançou a oitava colocação no Campeonato Brasileiro. Oito jogos de invencibilidade depois de estar no Z4. E agora, nesse domingo, no primeiro tempo, o Vitória jogou melhor que o Vasco. Mas no segundo tempo, num escanteio, o Vasco conseguiu achar um gol. E já pelo lado da Vitória, o rebaixamento é cada vez mais visível para os torcedores. Infelizmente, é uma campanha muito ruim que o Vitória está fazendo. É um time que não tem objetividade no jogo. Se continuar assim, infelizmente, vai ser rebaixado mais uma vez. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. E o crédito é o Troca de Passos. ...a Vasconcelos com a narração do Gustavo Villani. Ele se contou para a gente como foi mais uma vitória à Cruz Martina. É isso, Rizek. Você viu, né? O Vasco já é o oitavo colocado na tabela de classificação do Campeonato. Agora tem menos trabalho pela frente para entrar no pelotão de elite do que propriamente para se afastar do Z4. Sete pontos separam São Paulo e Vasco. O Vasco se mete, então, na briga aí por Libertadores. Dependendo até do que vai acontecer na Copa do Brasil, na própria Libertadores atual, né? G6 já virou até G9 no Campeonato Brasileiro. O Vasco sonha com uma vaga internacional para dignificar a sua grandeza de tricampeão continental. Rizek, estou aqui com o PC. Vamos rodar os melhores momentos. Tivemos, basicamente, PC um tempo para cada, né? O Vitória melhor na primeira etapa, o Vasco melhor no segundo tempo, o Vitória perdoou, o Vasco não castigou e venceu por 1x0 o gol do João Vitor, primeiro dele como profissional. Pois é, salve, André. Quem nos acompanha no Troca de Passos, vocês vão ver aí que quem mais trabalhou no primeiro tempo foi o goleiro Léo Jardim, o melhor em campo na fase inicial. O Vitória foi empilhando situações de gol, mas não teve aquela precisão necessária na hora de definir o lance. Tanto com o Carlos Eduardo, com o Osvaldo, com o Alejandro, e sempre Léo Jardim trabalhando. O Vasco simplesmente não conseguiu, nesse primeiro tempo, ser uma equipe coletivamente consistente, nem tampouco ameaçar o sistema defensivo do Vitória. E aí veio o segundo tempo. Nesse segundo tempo, com a entrada do Paier, com a entrada do Jean Davi, o Vasco muda de fisionomia, passa a ser um Vasco dominante e o seu gol sai de uma cobrança de escanteio feita pelo Paier, uma cabeçada precisa do João Vitor. O que chama a atenção no jogo? A queda do Vitória no segundo tempo. A equipe saiu de um primeiro tempo de protagonista para um segundo tempo muito tímido. Segundo tempo pouco ameaçador. E o Vasco conseguiu administrar, obteve essa vitória numa semana que é importante a gente destacar. Foi o terceiro jogo do Vasco em sete dias. Recapitulando, para quem talvez não tenha a lembrança. Segunda-feira, o Vasco jogou contra o Furacão pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. Quinta-feira, o Vasco voltou a enfrentar o Furacão em São Januário pela Copa do Brasil e hoje, em Salvador, enfrentou a equipe do Vitória. O Vitória, no segundo tempo, caiu muito de produção do ponto de vista técnico. O Vasco, no segundo tempo, com as entradas dos jogadores aos quais eu já me referi, Paier e Jean Davi, foi uma equipe muito mais consistente. Mereceu o Vasco a vitória. E o Vitória, da Bahia, fica cada vez mais afundado numa incômoda posição na área de rebaixamento. Ô, PC, tenho dificuldade aqui para escolher um melhor em campo, mas tenho um candidato. Agora, o voto que vale é o seu. Olha, para mim, o melhor em campo foi o Léo Jardim. O que dá medida do bom primeiro tempo do Vitória, né? Tempo do Vitória, exatamente. E nós estamos vendo aí a cobrança, é perfeita a cobrança de escanteio do Paier e a subida do João Vitor. Olha a impulsão do João Vitor em cima de dois marcadores do Vitória para fazer o gol que garantiu três pontos ao Vasco. Gol do João Vitor, o primeiro como profissional, numa noite inspirada de Léo Jardim, o segundo goleiro que mais trabalha em todo o campeonato, Rizek, ele só fica atrás do João Ricardo do Fortaleza. Quer dizer, uma noite feliz para a torcida Cruz Maltina, que encheu, né, todo o espaço destinado a ela no barradão e ainda teve essa bola na trave. Olha só, do Mosquito, já na reta final, praticamente o último lance do jogo, ele domina, a bola escapa um pouquinho do domínio, ele bate de canhota ali no pé da trave para garantir, assim, com esse erro do Mosquito, a vitória e o único gol do João Vitor na partida, placar final, 1 a 0 para o Vasco, oitavo colocado no campeonato. Vejam só o Vasco que esteve por três rodadas na zona do rebaixamento. Bom programa, Rizek. Obrigado, Gugu. E que semana do Vasco. E que semana do Vasco. Três jogos, três vitórias. A gente ouve agora o Rafael Paiva. Daqui a pouquinho a gente ouve Rafael Paiva que comandou o Vasco terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Furacão. Segunda. Segunda pelo Brasileiro. Quinta-feira pela Copa do Brasil, ganhou do Furacão de novo de virada, dois jogos em São Januário. E hoje foi para Salvador, ganhou do Vitória. E hoje foi um jogo de duelo individual e disputa física. Ou seja, o Vasco não levou a melhor. O Vitória foi melhor no primeiro tempo, inclusive, nesse ponto. Mas como é que a gente vai cobrar um empenho maior do Vasco que joga três partidas em uma semana? O que importa são os três pontos. Nesse contexto, o que importa é a vitória. O Rafael Paiva deve estar com a cabeça pensando como o Vasco tem tido que dar a volta em jogos em que o primeiro tempo dele, em geral, abaixo do adversário. Aconteceu nos dois jogos contra o Furacão, em que ele precisou se recuperar no segundo tempo. Hoje, de novo. O primeiro tempo de domínio do Vitória. O Vasco, com uma finalização só em 45 minutos. Ele, naturalmente, teve que fazer mudanças. Hoje voltou o Paulo Henrique na lateral, mas deixou o Paia no banco. O Matheus Carvalho já tinha alguma discussão sobre o desempenho do Matheus Carvalho no meio da semana, mas ficou no banco tentando oxigenar um pouco. Você acha que o Paia perdeu posição? Porque ele é substituído quinta-feira. Há vaias em São Januário. Tem gente que opina que as vaias foram para alteração. Outro supino que as vaias foram para o Paia. O fato é que, depois de ser substituído, o Paia foi para o banco no jogo seguinte. É, mas eu acho que a gente não vai ter como decretar isso agora, porque eu acho que tem muito uma questão de tentar oxigenar um pouco. E o Paia, fisicamente, não vai te entregar. Com jogos a cada três dias, você vai precisar ter uma administração dos minutos dele em campo. Eu acho que ainda... Hoje é um dos jogadores mais importantes no meio-campo do Vasco. Difícil de... Não é só... Estou falando especificamente de qualidade técnica. Mas um jogador que, até pelas características do elenco, é o mais difícil de substituir é o Hugo Moura. Que se adaptou nessa função de primeiro homem e que tem feito muito bem esse trabalho. em termos de proteção da frente da área, estabilizar o time, quando o time precisa sair de trás... Você quer dizer, depois do Léo Jardim, né? Não, é. Mas, enfim, os jogadores de linha... E talvez sejam os jogadores mais difíceis de substituir. E, no todo, na média, o trabalho do Rafael Paiva levou o Vasco a um outro nível de competição no campeonato. Era quase impensável ver o Vasco conseguindo estar numa situação tão tranquila. Você hoje não imagina o Vasco voltando a correr qualquer tipo de... Vamos lembrar. O Vasco hoje vai disputar uma posição de tentar uma classificação sul-americana. O time que levou de 4 a 0 do Criciúma em casa, de 6 do Flamengo, trouxe na sequência o Álvaro Pacheco com a sua bonha. Leva de 6 do Flamengo. Esse time que parecia sem perspectiva. Não dava sinal nenhum. Hoje ele está mirando a Libertadores. Basta que, por exemplo, um dos times que estão acima dele vença a Libertadores e o outro vence a Copa do Brasil e o Vasco hoje já estaria em zona de Libertadores. Vira a G8. Vamos ouvir o Rafael Paiva depois da vitória de hoje em Salvador. A equipe tem amadurecido em todos os sentidos. Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tem evoluído pelo que a gente sofreu ali, pelos gols que a gente sofreu em alguns jogos que a gente não gostaria. Então, tudo isso vai fazendo você evoluir. Então, a evolução são em todos os aspectos. Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tinha que evoluir. Lógico que a gente quer buscar sempre o próximo gol para você tentar estar cada vez mais próximo da vitória, alargar o placar. Mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido fundamental. A gente vê em vários jogos a quantidade de gols que saem no final do jogo. Eu acho que a gente está mais maduro nesse aspecto também. Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo. Eu acho que a gente de verdade tem amadurecido e controlado melhor esse final de jogo. A gente vai tentar até o último momento, até onde a gente puder ir. Realmente é isso que a gente vai fazer de evoluir o que a gente tem. Eu sempre falo que a parte das contratações não é comigo, com o Marcelo, o Pedrinho, o Felipe. O que eu tenho é que potencializar o que eu tenho na mão. E sempre falei que é um grupo extremamente bom para trabalhar, é um grupo extremamente profissional, é um grupo que a gente tem um casamento bom com os jovens atletas, com os atletas da base. E a gente vai tentar buscar o máximo. É um grupo que vai lutar a todo instante. A gente nunca vai dar desculpa do resultado, do jogo, porque a gente acredita muito no que a gente tem. A gente tem que acreditar. E eles estão dando a resposta. A gente tem que dar o voto de confiança, porque a gente está conquistando coisas grandes. A gente vem aí do sétimo ou oitavo jogo sem perder. Nos últimos seis jogos, são cinco vitórias. Então, a gente tem que dar os parabéns para o grupo, tudo o que eles estão fazendo. E a gente vai tentar melhorar sempre, sempre com o que a gente tem na mão. O Gê acaba de subir a informação que o Vasco contratou o sexto reforço dele na janela. A janela fecha amanhã. E o Vasco contratou um meia suíço chamado Maxime Domingues. Ele estava no Gil Vicente de Portugal. Confesso que não conheço o jogador. Tem 28 anos. É aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. O Gê acaba de subir a informação, portanto, o Vasco fechando a sua sexta contratação na janela. Diga lá, Jessica. E seja uma contratação para levar em qualidade técnica. Primeiro, destacar o excelente trabalho que o Rafael Paiva faz à frente do Vasco. Mas é interessante a gente fazer uma comparação. Será que o Vasco tem um elenco melhor do que o do Corinthians? Eu não acho. Eu acho que o elenco do Corinthians é melhor do que o do Vasco. Então, por que o Vasco consegue ter tanto sucesso? É um time mais organizado em campo, mas tem um fator muito importante que entra nessa conta. Verrete. Um centroavante que marca gols, que aproveita as oportunidades, faz a diferença para vencer jogos. 1x0 é três pontos na conta, vale a mesma coisa que 3x0. Então, o desempenho do Vasco não é excepcional. Melhorou muito com o treinador, que tem muita capacidade, mas ter um centroavante que tem faro de gol faz muita diferença no campeonato de pontos corridos. Como o próprio Ramon já disse, ser a diferença do time que ele dirige esse ano para aquele que ele dirigiu ano passado. Verrete. E o Vasco, quem diria, depois de levar de 4 do Criciúm, de meia dúzia do Flamengo, começou a reação, já engatou oito jogos sem perder. Também os méritos ao Rafael Paiva, o técnico do Vasco, que é um grande responsável por essa ascensão do Vasco no Campeonato Brasileiro. Deixe seu comentário, seu joinha, e até o próximo vídeo.